Música Sakamoto Days, capítulo 54 E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje vamos de Sakamoto Days Gostaram do riff que eu fiz no começo? Acabei de criar nesse momento Achei tão legalzinho, fazia tempo que eu não fazia esses riffs e tudo Ainda tô meio enferrouhadinho, mas eu vou tentar melhorar com o tempo De toda forma, esse capítulo merecia um riff maravilhoso Até porque que capítulo rápido e mano, que capítulo bom, né? Sakamoto não alcançou o terceiro lugar à toa Mas deve cair na próxima toque da Jump Por quê? Porque esse foi o final desse arco O final do arco agora se encerra nesse momento Nós devemos passar para um próximo arco E com isso, talvez no próximo capítulo de Sakamoto Ele tenha uma posição um pouquinho mais baixa Mas nada que seja, acredito eu, muito baixa Mas bora comentar sobre esse capítulo Onde o velho Takamura chegou lá, abriu a porta O Slur, o Gaku, todo mundo olhando pra ele e falando Vixe ferrou, mano É o velho doido É o velho doido da espadinha O Takamura faz um murmúrio ali num certo momento É então que o Slur fala assim O Uda, vai lá pra cima dele O maluco já saca a arma Só que, mano, no mesmo momento O Takamura cortou o cara Cortou a arma Cortou o dedo do cara Cortou o pescoço do cara Enfiou a espada no pescoço do cara Eu falei, caraca O velho é brabo E se vocês não esperavam muita consequência em Sakamoto Pros vilões, pelo menos Simplesmente, o Takamura detonou esse maluco E depois de detonar ele O Gaku vai pra cima dele Só que ele perde o braço O velho cortou o braço dele Aí eu falei, mano Esse velho Esse velho é muito doido, tio Só que aí o Uda ainda tava vivo E a gravata dele era meio que um dispositivo assim Que quando ele esticasse a gravata Ele iria se auto-explodir, né Então o Slur, quando ele chamou ele Não era só pra atirar Mas também pra pegar o velho desprevenido Porque ele ia se explodir em cima do velhão Detalhe que o Slur, numa cena lindíssima Ainda salvou o Gaku, né Porque o Gaku tava lá lutando Se ele não tivesse puxado Meu velho, um fez um corte aqui Um U, né Em formato de U, assim E cortou tudo Cortou tudo ali, mano Até o Sakamoto teve que correr com os moleques Senão ia ser cortado junto Só que antes do Uda tentar explodir O Sakamoto tenta impedir a passagem do Slur Que tá lá falando Pô, Sakamoto, você vai ficar mesmo no meu caminho? Ainda vai dar um furão ali no Sakamoto E o Sakamoto não está páreo para o Slur Se não fosse o velhão Takamura Eu acho que o Sakamoto seria derrotado pela primeira vez Ou seja, realmente o nosso protagonista Não está pronto para lutar Mesmo na sua forma gordinha e tudo mais Ele vai ter que arrumar uma outra forma de lutar Ou vai ter que melhorar em alguma coisa Porque senão ele não vai proteger a sua família Ele não vai conseguir Porque quando o Uda vai explodir tudo ali no prédio É quando o Takamura vai pegar o Slur E aí o Uda aparece, segura o Takamura Explode lá Só que eu acho que não matou o velhão O velhão não aparece mais depois disso Depois da explosão O Sakamoto conseguiu proteger Com o seu aventalzinho ali O Shin Só que o Slur conseguiu fugir Só que antes disso ele faz um certo murmúrio ali Para o Sakamoto Parece que ameaçando o Sakamoto Enquanto o Sakamoto falou assim Tipo, você... Então eu fiquei meio confuso O Hattvika chegou a comentar que talvez o Slur seja parente do Takamura Por causa desse murmúrio assim Mas eu acredito que aquele murmúrio assim que o Takamura fala É como se ele estivesse falando bem baixinho, bem baixinho E você não consegue entender o que ele está falando Eu acho que é isso E eu acho que a mesma coisa aconteceu agora com o Slur Acredito que aquela fala daquele jeitinho assim escrito Não tem nada demais Mas vai que, né? A gente nunca sabe Bom, o Slur consegue fugir E se encerra ali o capítulo Para você ver como foi um capítulo rápido Só que a associação de assassinos ali Perdeu um quarto dos seus assassinos e tudo Mano, simplesmente Foi detonado Tudo, tudo Tipo, acabou com a associação praticamente Deixou ela muito defasada E agora vamos esperar para o próximo arco O que eu espero para o próximo arco é O Sakamoto, ele vai treinar Ou a gente vai ter meio que um timeskip Porque no final do capítulo É falado sobre os assassinatos do Slur e tudo Tudo que aconteceu e tal Quantas pessoas morreram naquele dia e papapá Mas meio ano depois, né? Seis meses depois O número de assassinos profissionais caiu absurdamente Então o Slur conseguiu ali atingir o seu objetivo Então nos próximos capítulos eu espero, certo? Um timeskip Talvez o Sakamoto pode ser até um pouquinho mais magro Ou pode ser gordinho mesmo Mas fazendo alguma coisa diferente Ou tentando proteger ali a sua família Porque o Slur é o grande vilão do momento E ele pretende voltar com toda certeza Não sei se o velhão Takamura Ele perdeu algum membro ali nessa luta Porque o Gaku perdeu um braço, né? Mas como tem aquele outro maluco lá O cara de Rena Que eu nem lembro do nome O Kashima, né? Como tem ele Provavelmente também O Gaku vai se virar da mesma forma que ele Tipo, vão colocar um membro nele Alguma coisa assim, né? Como o Slur tem vários contatos Então pode ser que isso aconteça Mas ele deve voltar E agora nas próximas sagas A gente não deva ter o Slur tão ativo Ele vai ficar de novo Meio que escondido Até que os protagonistas Cheguem lá no estágio Onde ele tá Pra encontrar ele Pra derrotar ele E tirar a cabeça do Sakamoto Como recompensa Porque ela continua Ainda com a recompensa ali ativa Então eu acredito Que vai ter um treinamento Puxim Eles vão voltar mais fortes Mais hábeis Sabendo lidar melhor com as coisas E eu quero ver agora O que vai ser da Ordem Porque a Ordem Com a diminuição Dos assassinos profissionais Ela deve pegar mais trabalho Pegando mais trabalho Logo Eles ficam muito ocupados Pra poder encontrar o Slur Não sei se isso realmente vai acontecer Ou se o pessoal da Ordem Vai ficar designado Só pra procurar esse maluco Porque com certeza Ele vai fugir Vai escapar Ele já fugiu e escapou né Mas ele vai ficar escondido Em algum lugar E vai ficar sem aparecer Por um tempo Cara, gostei demais Do capítulo do Sakamoto Os traços estavam maravilhosos Assim, estavam incríveis Gostaria muito de saber O que vocês acharam também E o que vocês esperam Pros próximos capítulos Porque aí Temos um time skip né De seis meses O Sakamoto vai aparecer magrinho Não Ele vai ficar Ele vai ficar gordinho ainda Mas vai ficar Mais rápido né Ele vai aprender a lidar Com a sua gordura Ou usar isso Ao seu favor De alguma forma Deixar uma forma Mais engraçada e tudo Porque olha Encerramento de arco Muito top Gostei que o Slur Não foi derrotado Muito legal E se o Slur fugiu É porque ele não teria Como lidar Com o Takamura E o Sakamoto Ao mesmo tempo Então daí Você já vê que Um só da Ordem Já dá um trabalho enorme Imagina com o Sakamoto Ali do lado Que mesmo nerfado Ele ainda é muito forte Então Cara Muito legal O Sakamoto Tá incrível demais Tô curtindo muito Gostaria muito de saber O que vocês acharam Beleza E o Mano Joe Aqui ó Tá vazando Até uma próxima Fui Valeu Tchau